Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um vídeo pra vocês e trazendo a mais recente atualização do Gogol's Patch que agora tá saindo toda semana um update novinho pra vocês, pra sempre deixar os seus elencos atualizados as novas faces sempre chegando e obviamente mais estádios, mais tudo que você imaginar narrações também tão sendo mais adaptadas, tão sendo criadas mais falas pros 20 narradores e a cada dia que passa você vai ficando mais de cara com o trabalho que os caras estão fazendo nesse patch hoje trazendo aí a versão 5.1 que já tem a série C do Brasileirão como grande novidade eu vou mostrar pra vocês como ela é feita aqui dentro do patch e vou mostrar outros times e vocês já estão vendo ao fundo um pouco dos detalhes gráficos que também estão sendo aperfeiçoados desde a versão 5.0 lembrando sempre que pra quem não tá ligado, você pode adquirir esse super patch pelo primeiro link na descrição clicando nele vai ter uma opção com vários outros patches e option files e obviamente tem o super patch pra PES 2021 de PC que é o que eu tô mostrando pra vocês e pra galera que tem um console, um PS4 ou PS5 também tem os option files mais atualizados do Brasil tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 e mesmo se você não tiver os jogos tem eles na descrição e pra quem não tem um PC bom pra rodar o jogo, esse patch aqui tem outras opções o patch 100% atualizado pra PES 2017, 100% atualizado pra PES 2013 que roda em qualquer notebook e PC extremamente fraco é impressionante que os caras conseguiram fazer e pra galera do FIFA também tem o patch mais atualizado pra UFC 24 Bora lá então rapaziada, mostrando pra vocês o menu principal agora já com a 5.1 mostrando outros detalhes pra galera que ainda não conhece o patch antes de mostrar pra vocês onde fica a série C do Brasileirão tô mostrando todas as competições que são aqui do patch e que dá sim pra jogar seja na Master League, seja no rumo ao estralato desde o campeonato ali árabe onde o Cristiano e o Neymar jogam até a série B do Brasileirão, o Bet Nacional e o Brasileirão Betano todos com o nome atualizado e já com os novos patrocinadores série A e série B aí obviamente tem que mostrar né moleque, tá achando que não é só time que tem aqui tem todas as seleções que disputam a Euro 2024 e até aquelas que não disputam são muitas seleções europeias, são seleções africanas seleções da América do Norte e América Central América do Sul obviamente as seleções que disputam as eliminatórias pra Copa de 2026 tem as seleções da Ásia e da Oceania e fechando com outros clubes adicionados que servem aí pra jogar o Mundial de Clubes e tem o Inter Miami do Lionel Messi você entrando na Master League por exemplo vai se deparar com a escolha de mais não, não são 5, 10, 20, 30, 40, 50 são inacreditáveis 160 treinadores diferentes e treinadores reais, treinadores que fizeram sucesso, que estão fazendo sucesso outros que são ex-jogadores e que podem virar também treinadores aí no futuro o Felipão tá aí no esquema, o Rogério Senne que atualmente treina o Bahia o Guto Ferreira, o Ney Franco, o Carilli, o Luxemburgo que a gente tá fazendo uma série de Master League começou no canal Itamaneiro com a Ponte Preta só mostrando ao final de tudo aqui pra vocês verem que realmente são mais de 160 é tudo de treinador que você possa imaginar um outro detalhe pra galera que também não conhece o patch ainda você apertando exatamente a tecla espaço do seu PC e selecionando ali ó a Master League Pro onde você consegue escolher o time que você queira pra disputar a Master League até o rumo ao estrelato por exemplo vou dar aqui uma escolha pro Fluminense vou selecionar ele selecionando então o treinador que você queira tem mais opções olha só, três tipos de uniforme a jaqueta, a roupa coletiva e a camisa de treino pra quem pensa que acabou não, cara a Master League Pro é porque é tudo ligado ao time que você escolheu no caso aí o Fluminense vocês já estão vendo dirigentes aí do Flusão e os quadros ali ó daquela cutscene da Master já tem os ídolos do Tricolor galera que acompanha a série lá de Master League com a Ponte Preta que eu comecei já viu né que até a Macaca Segunda Divisão tem tudo ali no estilo deles como vocês estão vendo aí o exemplo do Fluminense os patrocinadores atrás ali do Mano Menezes dando mais um exemplo pra vocês agora escolhendo o Flamengo e eu não coloquei o Tite e sim o Jorge Jesus que é o maior treinador da história do rubro negro sinceramente olha só as combinações aí de uniforme e aí vocês já podem ver o atual presidente o Landin presidente do Flamengo o Marcos Brás o vice-presidente ali atrás o Barrigudinho safado salinha de imprensa salinha da diretoria onde eles planejam o futuro do Flamengo olha só que maneiro até o Juan ídolo rubro negro zagueiraço da seleção jogou duas copas do mundo tá ali no esquema também a cadeira é do Flamengo e mais um exemplo da coletiva né a sala de coletiva de imprensa a chuteira da Adidas a garrafinha do Mengão cara é impressionante é sensacional isso aí não é só nas apresentações todas as outras cutscenes que você vai tendo durante a sua Master League todas elas já estarão no estilo do time que você escolheu falando em mais competições no modo Copa você já pode jogar a UEFA Euro 2024 na Master League e no Rumo ao Estralato também é só você ser treinador de uma seleção ou ser jogador de uma delas olha só as outras competições que dá pra você jogar a parte se quiser além obviamente da Master até a Champions League da Ásia tá dentro da Master do Rumo ao Estralato a Copa do Mundo 2026 com exclusividade também tá lembrando que você jogando a Master e o Rumo ao Estralato o calendário é o atual não é o lá de 2020 como na versão original do PES você já começa em 2024 e joga a Copa de 2026 tem Copa das Nações Africanas a Comebol Copa América 2024 Copa da Ásia e essa Sul-Americana de todas que eu tô mostrando aqui a Sul-Americana é a única que é fora da Master League o restante tá dentro também e agora pra galera que tá perguntando onde tá esse tal Brasileirão Série C infelizmente a Konami ela não deixou espaço pra ser adicionada uma terceira divisão no modo de Master e Rumo ao Estralato por esse motivo você consegue jogar ele no modo Liga e olha só Brasileirão Série C e com detalhe você seleciona os times que você quer disputar e obviamente no regulamento que é atualmente selecionando aqui aleatório eu posso escolher o clube que eu vou começar e onde estão esses times? olha só rapaziada você desce aqui embaixo e vem em outros clubes da América do Sul e além de times da Série C vão ter times da Série D e times sem divisão como é o caso do Ibs olha só a quantidade de times que são aqui e estão sendo adicionados mais times além desses e fora das Copas aí do Brasileirão e as Copas que eu mostrei também tem Campeonato Baiano Campeonato Paulista todos eles adicionados no modo Copa onde você faz a instalação e joga a Copa que você quiser em breve também vai ser lançado o Campeonato Carioca e outros campeonatos estaduais e se liga mano um classicaço entre Grêmio e Internacional bora testar a gameplay vocês estão vendo que os árbitros da partida também tem fase tem o Daronco aí o mais famoso dos árbitros brasileiros tem alguns outros sul-americanos europeus e mais alguns brasileiros aí mostrando mais cenas de outro estádio a Neoquímica Arena lembrando que são mais de mil estádios as cenas agora da Arena da Baixada num clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba todos os túneis de acesso tem os logos aí dos times mandantes olha só que maneiro ali o do furacão e essa fumaça toda não tem também na versão original né é só aqui no Super Pet e aqui vamos meter bola na rede tem um toque pra trás e a batida lá dentro tem também redes pra pessoal que não conhece o Pet tem que falar né tem várias variações diferentes de rede desde o véu de noiva do Maracanã a essa rede aí da Arena da Baixada e tantos outros modelos e se liga na movimentação dos caras comemorando tem as câmeras diferenciais né nas comemorações também dão um zoom tem algumas cutscenes que não tem na versão original que tem aqui no Pet também pra você jogar a Master League e o rumo ao Estralato cara rapaziada eu vou ficando por aqui quem tiver dúvida pode me chamar lá no Instagram lembrando que comprando por esse link aqui você tem direito ao suporte via WhatsApp a instalação dos caras lá no vídeo tutorial vai ter o passo a passo pra você não ter erro e qualquer dúvida pode me chamar no Instagram tamo junto é nóis e até a próxima a próxima a próxima